Normalmente elas vêm com cabelo desidratado, ressecado, como nós temos muito sol entre as lagoas, esse é um fator bem grande de ressecamento. Também aparece bastante cliente com erro químico, essas coisas a gente trabalha para estar corrigindo e deixando ela cada vez mais feliz. Para mulher, a cabelo é autoestima. Normalmente elas chegam com aquela autoestima mais abalada, mas a gente dá uma volta por cima e reverte e aí elas ficam felizes. É legal porque tem vários tipos de reação. Até ela ficar meio calada, mas até ela chorar, porque já aconteceu de clientes chorarem, elas ficam muito felizes. E quando você consegue alcançar esses objetivos de pegar um trabalho do começo até o fim e fazer a pessoa se sentir assim, é muito gratificante. É emocionante para ela e emocionante para mim também. E aí E aí E aí E aí